G20 no Brasil, Joe Biden confirma presença no encontro e anuncia a adesão dos Estados Unidos, aliança global contra a fome e a pobreza. Domingo tem a segunda fase do Enem e estudantes da rede pública que comparecerem às duas etapas da prova terão direito à parcela extra do pé de meia. E veja também, preço das passagens de voos domésticos registra queda de quase 15% em setembro. Produção pesqueira no país ultrapassa 123 mil toneladas, foram criados mais postos de trabalho e a presença feminina no setor aumentou 17%. Hoje é sexta-feira, 8 de novembro. Vamos juntos, o Brasil em Dia começa agora. Olá, seja bem-vindo ao canal GOV. Lembrando que você pode nos acompanhar também ao vivo pelas redes sociais e pela Rádio GOV. Domingo agora, dia 10 de novembro, tem a segunda etapa do Enem. O desafio é responder questões sobre ciências da natureza, além de matemática e suas tecnologias. E atenção, os estudantes do ensino médio da rede pública que comparecerem as duas fases do exame terão direito à parcela extra do pé de meia. A prova da primeira fase do Enem foi no domingo passado e toda a logística implementada para o exame foi um sucesso de acordo com o governo. Foi um sucesso no país inteiro. Nós conseguimos fazer com que a aplicação transcorresse com muito poucos incidentes em todo o país. São 140 mil salas de aplicação, 1.750 municípios. Foi realmente um sucesso. Ficamos muito felizes com a conclusão desse processo e agora, no próximo domingo, concluímos a aplicação do Enem 2024 com a mesma segurança, com a mesma garantia de participação de todos aqueles que se deslocam para os locais de aplicação da prova. A prova da segunda fase será no próximo domingo, dia 10 de novembro. Esta edição de 2024 tem 4,3 milhões de inscritos, um aumento de 27% em relação ao exame do ano passado. Desse total, 1 milhão e 600 mil são concluintes do ensino médio de escolas públicas e que recebe o incentivo financeiro do programa Pé de Meia. Franciane, que mora em Manaus, está concluindo o ensino médio. Ela tem 18 anos e é uma beneficiada do programa Pé de Meia. Ele me ajudou bastante, principalmente em muitas atividades escolares e nesse final de ano, porque a gente está entrando ali em Natal, ano novo, formatura, e está me auxiliando bastante, principalmente nos estudos, que eu consegui pagar alguns aulões para participar com o dinheiro do Pé de Meia, já que ele é a principal política pública para a juventude contra a evasão escolar. O Pé de Meia é um programa do governo federal que oferece incentivos para que os estudantes do ensino médio público permaneçam e concluam os estudos. Além disso, oferece o pagamento extra de R$ 200 para os alunos que se inscrevem no Enem e realizam as duas etapas da prova. Um incentivo específico para que uma parte dos custos de participar do Enem, se deslocar muitas vezes ou fazer um lanche, possa estar coberto. Então, a ajuda de custo que o MEC está pagando por meio do Pé de Meia para a participação nas duas provas, além de ser um incentivo, é também um suporte para que os estudantes que encontram mais dificuldade para participar tenham as melhores condições possíveis para comparecer à prova. Para receber o benefício, o aluno deve ter entre 14 e 24 anos, estar matriculado no ensino médio e ter uma renda per capita familiar de meio salário mínimo. E a família do aluno deve estar inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais, o Cade Único. E olha que legal essa curiosidade sobre o Enem deste ano. Do total de mais de 4 milhões de candidatos inscritos para as provas, quase 10 mil são idosos. O número dessa faixa etária é o maior desde 2020, quando houve registro de pouco mais de 11 mil e 700 idosos. O Ministério da Educação destaca que o aumento de pessoas idosas entre os candidatos do Enem e o ingresso na educação superior acompanham a elevação da expectativa e qualidade de vida dos brasileiros. O presidente Lula conversou por telefone com o presidente norte-americano Joe Biden. Eles falaram sobre a cúpula do G20, que será nos dias 18 e 19 deste mês no Rio de Janeiro. Vamos saber os detalhes, então, com a nossa repórter Jéssica Gonçalves, que está lá no Palácio do Planalto. Oi, Jéssica. Ótimo dia para você. Oi, Karine. Ótimo dia para você também, para você que nos acompanha. Durante essa conversa, que durou cerca de 30 minutos, o presidente Joe Biden confirmou sua vinda ao Rio de Janeiro para participar da cúpula do G20. Eles trataram da visita prevista do presidente norte-americano a Manaus antes da cúpula e combinaram a realização de uma reunião bilateral lá mesmo no Rio de Janeiro. Lula reiterou a amizade e a admiração pelo presidente Biden e enalteceu as relações entre Brasil e Estados Unidos nos últimos anos. Eles também destacaram a importância da iniciativa bilateral para a promoção do trabalho decente no mundo, que é aquela parceria pelos direitos dos trabalhadores e também a convergência de prioridades entre os dois governos para a promoção da transição energética. Biden ressaltou ainda a importância do Brasil para a preservação das florestas tropicais e para o combate à mudança do clima e reafirmou a decisão do governo estadunidense de aderir à Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Por falar nessa iniciativa, impulsionada pela presidência brasileira do G20, o Paraguai também anunciou sua adesão voluntária à Aliança Global, que tem o objetivo de mobilizar recursos financeiros e conhecimentos para combater a pobreza e a insegurança alimentar no mundo. Na declaração de compromisso, o Paraguai se compromete a seguir os princípios da Aliança e a colaborar em soluções duradouras para a pobreza, apoiando políticas nacionais e subnacionais. Karine. Jéssica, vou aproveitar que você está aí no Planalto, aí no Salão Nobre, nesse lugar tão bonito e eu quero saber a agenda do presidente hoje. O que está previsto? Bom, olha só, o único compromisso hoje na agenda do presidente Lula é uma reunião, uma nova rodada de conversa com vários ministros para tratar, claro, desse pacote de corte de gastos do governo. Uma reunião que se estendeu aí ao longo da semana e será retomada hoje às duas horas da tarde. Entre os participantes estão os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, do Planejamento, Simone Tebet, da Gestão, Sterdweck, da Educação, Camilo Santana e da Saúde, Nízia Trindade. Karine. Obrigada, Jéssica. Volta daqui a pouquinho com outros assuntos. E veja a seguir. Na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, o público é convidado a descobrir como a ciência pode ajudar na preservação ambiental e no uso de novas tecnologias. A gente mostra os detalhes já já. E nós voltamos agora falando de preservação ambiental. Isso porque o governo federal divulgou esta semana que a taxa de desmatamento na Amazônia teve uma redução de mais de 30%. É a maior queda percentual em 15 anos. Os números registrados pelo PRODES, o Sistema de Monitoramento dos Biomas Brasileiros, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, revelam que o desmatamento foi reduzido em quatro estados da Amazônia Legal. Mato Grosso, Amazonas, Pará e Rondônia. E para falar sobre esse assunto, o programa A Voz do Brasil ouviu o secretário de Controle do Desmatamento do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, André Lima. Na entrevista, ele falou sobre a qualidade e a confiabilidade dos dados. Toda a metodologia é pública, transparente, divulgada nos sites do INPE, do programa. Então, é o dado oficial brasileiro. E é o sistema hoje, a tecnologia e a metodologia mais avançada no planeta para monitoramento de desmatamento em florestas tropicais e em vegetação nativa, tanto que vários países, inclusive, estão buscando aprender com o INPE para poder fazer também essa mensuração. E os dados positivos sobre as ações do governo brasileiro para preservar o meio ambiente no país serão apresentados na COP29, que começa na próxima semana no Azerbaijão. A gente está mostrando para o planeta que é possível fazer reduções significativas de emissões da ordem de 400 milhões de toneladas de CO2 que corresponde à emissão de um ano de um país inteiro como a Argentina, que não é um país pequeno. A gente consegue reduzir em dois anos de ações concretas, fiscalização ambiental, mudança nas normas de crédito, destinação de áreas de florestas públicas para a conservação, ou seja, políticas públicas, quando a vontade política e execução, elas podem dar certo. E, portanto, o Brasil, em 2030, quando for liderar este encontro aqui no Brasil, vai mostrar, vai liderar, como diz a ministra Marina Silva, liderar pelo exemplo. Eu quero que o mundo faça aquilo que eu faço aqui em casa. Nós estamos reduzindo significativamente as emissões, com muito esforço, com muito investimento, e queremos que o mundo inteiro faça o mesmo. Olha, o preço médio da passagem aérea de voos domésticos teve redução de quase 15% em setembro. Então, vamos voltar ao Palácio do Planalto, porque Jéssica Gonçalves hoje é a nossa portadora de boas notícias. Então, boa notícia, né, Karine? Principalmente se os preços continuarem a cair nesse fim de ano, período que o pessoal aproveita para viajar de férias e para passear. Mas, bom, em setembro deste ano, o preço médio da passagem aérea doméstica caiu 15%, passando para R$ 666,00, em comparação aos R$ 781,00 do mesmo período do ano passado, segundo dados divulgados pelo Ministério de Portos e Aeroportos. Essa redução foi influenciada pela queda de 11% no custo do querosene de aviação, que passou de R$ 4,38 para R$ 3,88 o litro. De acordo com o ministro Silvio Costa Filho, a queda se deve ao aumento de voos, mais assentos disponíveis e ao plano de universalização do transporte aéreo. E olha, Karine, todas as regiões brasileiras registraram queda nos preços, com destaque para o norte, com queda de 22% e o centro-oeste com redução de 18%. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Jéssica. Mais chance, então, do brasileiro conseguir pegar um voo aí nesse fim de ano. Obrigada, ótimo trabalho para você. Vamos falar agora de um programa federal que foi lançado para incentivar a contratação de mais trabalhadores negros e negras pelas empresas importadoras e exportadoras. Um estudo mostra que a presença de trabalhadores negros e pardos nas empresas de comércio exterior aqui no Brasil tem aumentado nos últimos anos. Mas a desigualdade ainda é um desafio a ser enfrentado. O estudo é inédito no país. Até então, o Brasil não conhecia a participação dos negros no comércio exterior, responsável por cerca de dois terços da economia nacional no ano passado. A conclusão é que, apesar de a população negra representar 56% da população brasileira, a participação dela no mercado de exportações e importações ainda é muito pequena. E mais, até 2021, ano de referência dos dados coletados, pessoas pretas e pardas ocupavam apenas 20% dos cargos de gerência e direção em empresas exportadoras e 34% nas empresas domésticas. O salário relativo dos trabalhadores negros, ou seja, o salário médio dos negros como percentual do salário médio dos brancos, era de 61% nas exportadoras e nas importadoras. A maior participação de negros ocorre em empresas que exportam produtos não diferenciados, basicamente commodities, 46,8% entre homens e 39,9% entre mulheres. A maior disparidade salarial, no entanto, ocorre entre as mulheres negras, que recebem apenas 44,4% do salário dos homens brancos nas empresas exportadoras. Estudos mostram que as empresas de comércio exterior tendem a pagar melhores salários e contar com força de trabalho com melhor qualificação. Por isso, o esforço do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, em parceria com o Ministério da Igualdade Racial, para mudar a realidade revelada pela análise. A intenção é impulsionar a participação e criar oportunidades para pessoas negras no comércio exterior. O primeiro passo foi dado nesta quinta-feira com o lançamento do programa Raízes Comex. Ele é voltado para a inclusão e o fortalecimento de empresas lideradas por pessoas negras no comércio exterior. Uma das ações do programa é o Prêmio de Inclusão e Diversidade Racial no Comércio Exterior, que será lançado ainda este mês em parceria com a Apex Brasil. O Prêmio de Inclusão e Diversidade Racial no Comércio Exterior oferecerá capacitação, consultoria personalizada, networking e apoio financeiro para empresas lideradas por pessoas negras. O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, destacou a importância do comércio exterior para o país. O Brasil tem 1,9%, menos de 2% do PIB do mundo. Então, 98% do comércio está fora do Brasil. Então, o comércio exterior é fundamental, porque ele gera emprego, ele agrega valor, ele promove o desenvolvimento do país. Então, o presidente Lula priorizou o comércio exterior. A ministra da Igualdade Racial falou sobre a importância de encontrar soluções para tentar reduzir as desigualdades no país. Com políticas públicas, com atitudes concretas, desde um estudo até a recriação de um ministério, desde uma bolsa de estudo até as leis de cotas nas universidades públicas. Mas, para encerrar mesmo e finalizar, mas para isso a nossa população precisa estar viva. Essa é a nossa maior luta, que é uma luta diária. Olha, a gente está na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. O evento convida o público a descobrir como a ciência faz parte do nosso dia a dia e como ela pode ajudar a enfrentar os desafios atuais, como a preservação ambiental e o uso responsável de novas tecnologias. É uma ótima oportunidade de ver, na prática, como a pesquisa científica contribui para um futuro melhor. Com mais de 15 metros de comprimento e 6 de altura, o Beraba Titã é o maior dinossauro brasileiro já encontrado. Descoberto em Uberaba, em Minas Gerais, a espécie do grupo dos sauropodes se alimentava de plantas e pesava, em média, 18 toneladas. Esse férmico diz muito sobre o tamanho dele, o tamanho que é bem assustador, é o maior dinossauro brasileiro. Mas o que diz para a gente o tamanho real mesmo dele, o que diz para a gente que ele é realmente muito grande, foi uma vértebra que a gente encontrou alguns restos, não só uma vértebra, é um pedaço também da macia dele, que a gente encontrou lá em Uberaba também, de um bicho, que mostra para a gente que ele tinha um tamanho muito grande mesmo, que ele podia alcançar, por exemplo, 27 metros de comprimento, que é bem assustador, o que torna ele o maior dinossauro do Brasil. Pelos corredores da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, muito conhecimento e inovação. É possível até visitar a Fiocruz, no Rio de Janeiro. O Instituto é responsável pela produção de vacinas no Brasil. Já o Butantan trouxe de São Paulo o mundo das serpentes. Nem a mais venenosa sustentou a estudante Laura. Não dá medo. E é estranho sentir as escamas dela, que a parte de baixo é maior, e ela é macia ao mesmo tempo. A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia completa 21 anos. Ao longo das décadas, o evento busca aproximar a ciência da sociedade, incentivando o interesse do público, especialmente dos jovens em temas científicos e tecnológicos. São oficinas, palestras, exposições, experimentos. No espaço montado no centro de Brasília, dezenas de atividades interativas pensadas por instituições de ensino, museus de ciência, centros de pesquisas e organizações. O esforço da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia é fazer uma ode à ciência. Fazer com que a observação, o experimento, a comprovação, ela seja matéria de desafios do dia a dia do povo brasileiro. Isso do espaço à agricultura. Nós precisamos todos os dias de soluções que virá da pesquisa, do desenvolvimento e da evidência científica. Em tempos digitais, o evento também preparou um espaço especial para mostrar como combater a desinformação. No Hackathon Pop, alunos de escolas públicas apresentaram propostas inovadoras para desenvolver soluções que combatam a desinformação sobre mudanças climáticas. Penso que nada melhor do que a própria juventude, que no dia a dia interage muito com a internet, com as redes sociais, para poder clarear, para poder ajudar a criar mecanismos dessa grande luta que é fazer com que esse crime que é cometido, que é a mentira, ela possa ser enfrentada com a magnitude que o assunto merece. O negacionismo precisa virar a página, a desinformação, a mentira não pode prevalecer. Estão abertas as chamadas públicas para apoio à realização de Olimpíadas e de feiras e mostras científicas em todo o país. São mais de 17 milhões de reais para atender a demanda. As duas chamadas recebem propostas até o dia 10 de fevereiro. Criadas em 2002, as Olimpíadas tratam de temas como matemática, biologia, robótica e meio ambiente. Na última chamada realizada pelo CNPq, foram atendidas 52 propostas. Já as chamadas de apoio a feiras e mostras completam 15 anos com o objetivo de estimular a curiosidade científica da educação infantil ao ensino médio. Mais informações na página do CNPq na internet. E veja a seguir, produção feiraísta ultrapassa 123 mil toneladas e a presença feminina no setor aumenta 17%. A gente volta já já. Você já deve ter visto aí na sua cidade vários prédios em azul. Aqui em Brasília a gente tem o Palácio do Planalto e o Estádio Nacional já vestidos de azul. Isso porque a gente está em pleno novembro azul, o mês de conscientização e prevenção do câncer de próstata. Então vamos saber mais sobre essa campanha? A Fernanda Cruz lá do Rio de Janeiro tem todos os detalhes pra gente. Oi Fernanda, bom dia pra você. Tem prédio aí já também iluminado de azul? Bom dia Karine e a todos que nos acompanham. Tem sim alguns prédios que estão iluminados. Olha, o novembro azul, ele tem como propósito esclarecer como é feita a prevenção ao câncer de próstata. Existem cinco formas de se prevenir esta doença e a primeira delas é garantir a consulta regular ao médico em que ele vai verificar todas as questões de saúde e inclusive o histórico familiar. Tem também o exame de sangue, em que é visto o nível de uma proteína que é produzida pela próstata. Tem o exame de toque retal e quando é percebida alguma anomalia, o médico pede uma ultrassonografia, uma ressonância magnética ou uma biópsia. O câncer de próstata causa 67 casos para cada 100 mil homens no Brasil. No total, são 16 mil mortes, em média, por ano. Estão previstos 700 mil casos até o ano de 2025, isso de acordo com o Ministério da Saúde. O mundo inteiro também tem essa perspectiva de aumento de casos, de saltar de 1 milhão e 400 mil casos em 2020 para 2 milhões e 900 mil casos em 2040. O motivo disso é o aumento da expectativa de vida de forma global. E aí a doença é grave, mas ela tem tratamento e o tratamento inclui cirurgia ou radioterapia. E quando o câncer é detectado já de forma mais avançada, o tratamento exige a quimioterapia ou os bloqueadores hormonais. Lembrando que todos esses tratamentos são feitos de forma gratuita e cobertos pelo sistema público de saúde. Carine. Ótimo alerta, Fernanda Cruz. Os homens precisam cuidar da saúde. E a Fernanda traz aí todas essas dicas, esses alertas. Vamos, homens, cuidar da saúde nesse novembro azul. Obrigada, Fernanda. Ótima sexta-feira para você aí. E já está valendo o novo esquema vacinal contra poliomielite, que substitui a famosa gotinha pela vacina injetável. A Adriana Natália, de São Paulo, tem as informações. A decisão do Ministério da Saúde em substituir as duas doses de reforço com vacina oral poliomielite bivalente, a famosa gotinha, pela injetável, levou em conta as novas evidências científicas para proteção contra a doença. Com o avanço tecnológico, será possível garantir uma maior eficácia do esquema vacinal. Antes era feita a administração de três doses da VIP aos dois, quatro e seis meses e duas de reforço da dose em gotas aos 15 meses e aos quatro anos de idade. Desde segunda-feira, todas as unidades básicas de saúde do país passaram a administrar apenas uma dose de reforço com a vacina injetável aos 15 meses. Com essa mudança, o Ministério da Saúde está seguindo uma tendência mundial. Países como os Estados Unidos e nações europeias já utilizam esquemas vacinais exclusivos com a VIP. A nova estratégia para o uso do imunizante injetável é mais um passo para garantir que o Brasil se mantenha livre da poliomielite. O país já está há 34 anos sem a doença, graças à vacinação em massa da população. De São Paulo, Adriana Natália. O encontro internacional sobre cibersegurança promovido pelo Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, o GSI, discutiu temas como a cooperação entre organismos e países para promover a segurança coletiva. Especialistas de vários países como Chile, Argentina e Uruguai se reuniram em Brasília durante dois dias para discutir novas estratégias de segurança digital e proteção de dados. O encontro, promovido pelo Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, o GSI, faz parte da estratégia do governo federal para fortalecer a cibersegurança no país. Esse evento demonstrou que a cibersegurança é um compromisso coletivo que transcende fronteiras e exige colaboração constante entre governos, setores privados, acadêmicos e entidades internacionais. Destacamos as missões compartilhadas por países com alta maturidade em cibersegurança que ofereceram insights valiosos para aprimorar nossas práticas, legislações e marcos regulatórios. Ficou claro que as tecnologias emergentes trazem consigo tanto oportunidades quanto riscos e que uma resposta eficaz requer regulações dinâmicas e uma abordagem inovadora. O avanço da inteligência artificial, das redes 5G e 6G, da computação quântica, foram amplamente discutidos, destacando a importância de estarmos preparados para mitigar riscos e aproveitar as oportunidades de forma ética e segura. No Banco Interamericano nós damos a máxima importância a essa agenda. A nossa nova estratégia institucional reforça o nosso compromisso com a agenda de transformação digital e cibersegurança como componente essencial da nossa jornada. Já a nossa estratégia de atuação do banco no Brasil inclui também a transformação digital como uma das áreas de atuação principal nos países. Essa atuação se encontra refletida na nossa agenda operacional e por meio da linha de crédito que já dispomos, denominada Brasil Mais Digital. Finalmente, temos o orgulho de que o Banco Interamericano seja um parceiro muito relevante na geração de conhecimento sobre o tema. Além de ferramentas para combater os crimes digitais, também foi pauta, aqui no encontro, a necessidade de marcos legais para novas tecnologias, como a inteligência artificial. No Brasil, a cibersegurança é regulamentada por uma série de leis e decretos. Em 2023, foi publicado um decreto que instituiu a Política Nacional de Cibersegurança. O documento, assinado pelo presidente Lula, criou um novo comitê nacional para tratar do assunto. Para o secretário André Molina, o futuro da cibersegurança no Brasil passa por um esforço conjunto entre governo, empresas e cidadãos. Hoje, nós temos 166 milhões de cidadãos utilizando o serviço do GovBR. São mais de 4 mil serviços. E todo esse acesso à tecnologia, ele veio muito rápido, sem um letramento digital. Então, é preciso fazer um esforço muito grande de educação e conscientização em todos os níveis, desde os níveis mais simples até os altos níveis, para que todos entendam que é uma preocupação, compreender as ameaças, os riscos para os mais frágeis. A gente fala de crianças, adolescentes, idosos, que são vítimas dos golpes, frequentemente. Então, a educação é todo esse espectro de áreas focais que a gente está trabalhando na política. Vamos falar agora de mais uma medida de apoio ao Rio Grande do Sul? A Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, anunciou que vai comprar 200 mil toneladas de trigo do Estado. A medida é para auxiliar o produtor gaúcho que lida com os baixos preços do trigo no mercado. A região sul concentra a produção de trigo no país, com a estimativa de mais de 9 milhões de toneladas. O Rio Grande do Sul é o maior produtor do grão, seguido pelo Paraná e Santa Catarina. Mas as intensas chuvas deste ano encharcaram a plantação e, na hora da colheita, prejudicaram a qualidade do produto e o preço do grão teve uma quebra de 40%. Por isso, a Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, anunciou que vai comprar 200 mil toneladas de trigo do Rio Grande do Sul, com o objetivo de apoiar o produtor gaúcho que lida com os baixos preços no mercado. Vamos investir 261 milhões de reais, vai ser pelo instrumento AGF, que é a aquisição do governo federal, que é o instrumento da política de garantia de preços mínimos, a PGPM. A gente utiliza esse instrumento para adquirir produtos quando o preço do mercado está abaixo do preço mínimo. Nós temos hoje 10 estados que produzem trigo, mas muito concentrado no Rio Grande do Sul e no Paraná. O Rio Grande do Sul produz 51% da produção nacional e é justamente lá, ministro, no Rio Grande do Sul, que hoje está abaixo do preço mínimo, uma diferença de 11 reais. Se os produtores rurais optarem por vender o trigo ao governo federal, o produto será estocado nos armazéns públicos espalhados pelo país. O que nós faremos com esse trigo? Nós vamos fazer estoques públicos também, para fazer intervenção no momento em que o consumidor precisar dessa ajuda. Quando subir preço para os consumidores em alguma região, nós tendo o trigo em estoque, a gente pode fazer a intervenção ao inverso, garantir estabilidade de preço para os consumidores. Os preços do trigo em grãos sofreram baixa nas três regiões produtoras. A maior queda foi verificada na região centro-oeste. Os valores válidos entre julho deste ano até junho de 2025 estão entre R$ 33,49 e R$ 84,63, a saca de 60 quilos. A gente vai observar a reação do mercado e na medida em que chegar no ponto em que nós entendemos que começa a afetar o preço em relação a possível impacto sobre a inflação, é o momento exatamente em que a gente colocaria esse estoque para o mercado. O objetivo do governo é colocar comida de qualidade a preço justo no prato dos brasileiros e estimular o aumento da produção de grãos no país e, para isso, vem adotando medidas de apoio ao produtor. Está no forno para ser lançado pelo presidente Lula, ministro Haddad, um desenrola no campo para o agricultor familiar, para que ele possa tomar esse crédito, porque a pior das situações é você ter um crédito bom e a pessoa não poder tomar. Então, para que ele possa tomar também, já tem três fundos de aval aprovados, o FGI, o FGO e um fundo de aval do SEBRAE. E outras medidas estão em curso para que o governo federal ofereça aos agricultores grande apoio. O assunto agora é o aumento da produção pesqueira no país. Números mostram um aumento de 3,7% na produção de pescados em Águas da União. A reportagem é de Alisson Machado. O Boletim da Aquicultura em Águas da União 2023 leva em consideração dados da produção de pescado em todo o ano passado. O documento revela que houve um aumento de 3,7% na produção geral de pescados no Brasil em relação a 2022. A exploração das águas da União é feita a partir de contratos de sessão entre pessoas físicas ou empresas com a União. A produção dos pescados pode ser feita em duas modalidades. A continental, que abrange corpos hídricos federais como rios, lagos, lagoas, açudes e reservatórios de usinas hidrelétricas. E a marítima, que engloba a área costeira da União. Os principais pescados produzidos na aquicultura continental são Tilápia, representando 99,36% da produção, seguida pela Matrinchã, Pacu e Tambaqui. Já na aquicultura marítima, os principais produtos são os moluscos bivalves, como ostras, mexilhões e vieiras, e as macroalgas. Santa Catarina foi o estado que mais produziu esses alimentos, com quase 97,28% do total. Atualmente, existem cerca de 1.400 seccionários espalhados por todo o país. Destes, 894 são de aquicultura continental e 519 de aquicultura marinha. Segundo o governo, a atividade gerou, em 2023, 3.357 empregos nas cinco regiões do país. O ministro da Pesca e Aquicultura comemorou os números e falou sobre a importância da parceria entre o governo federal e os produtores de pescado para o bom resultado. André de Paula destacou a participação das mulheres na arcoicultura brasileira. O valor, a importância central, o protagonismo que a mulher tem na arcoicultura. Reconhecer, evidenciar, dar luz, aplaudir, homenagear. Essa é a nossa intenção. Mulheres como a Mariana, formada em aquicultura pela Universidade Federal de Minas Gerais. Ela é responsável pela reprodução, incubação artificial de ovos e processos de melhoramento genético de tilápias, em uma empresa seccionária que atua no reservatório de Ilha Solteira, localizado em Santa Fé do Sul, no estado de São Paulo. Segundo Mariana, o segredo para ter sucesso no setor é a persistência. O meu conselho para as outras mulheres seria se preparar e não desistir diante dos desafios que enfrentamos na produção, porque no final tudo vira experiência e inspiração. Ponto final no Brasil em dia de hoje, mas você sabe, o canal GOV segue com a programação mostrando todas as ações do governo federal, eventos ao vivo, informação confiável e de qualidade e prestação de serviço para você, cidadão. Um excelente dia para você e a gente se vê. Tchau! 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 Tchau!